Não ri seu moço daquele colono Agricultor que ali Pela quadrigésima vez, familiares do distrito irrigado de Maniçoba, no município de Juazeiro Se reúnem para participar da melhor e maior festa da região Ele não veio aqui te pedir nada O evento é realizado uma vez por ano e celebra as tradições da comunidade Homenageando assim os agricultores da região Vamos conferir? Estamos aqui com a prefeita de Juazeiro, Suzana Ramos Prefeita, a festa dos colonos já virou tradição na nossa cidade Com certeza, é uma festa tradicional do nosso município É a maior festa do município aqui em termos de... da festa dos colonos E pra gente é um prazer estar aqui participando, contribuindo, ajudando essa comunidade que é a Maniçoba Que tanto contribui com a nossa economia na agricultura Quero dizer que Maniçoba hoje é a maior festa do interior daqui de Juazeiro e acredito que é uma das maiores do norte da Bahia Nós vamos ficar muito felizes de morar aqui Ter o mandato de vereador também nos ajuda muito E trazer as pessoas e conhecer a nossa região Fecha do colono é um resgate das tradições, da cultura e o momento em confraternizar E aproveitar também e dizer a vocês que Maniçoba é um dos distritos mais importantes de Juazeiro Cada vez mais vamos fortalecer com os filhos de colonos assumindo esse evento tão importante Hoje comemora a festa do colono de Maniçoba e hoje sendo vereador é muita emoção Vivenciei isso antes de ser vereador e a primeira vez sendo vereador participando desse evento Que sem sombra de dúvida engrandece o agricultor Fortalece ainda mais o homem do campo Que sem sombra de dúvida rala dia após dia Para levar o alimento para diversas famílias de Juazeiro, da Bahia e do Brasil A gente está aqui com um efetivo de mais de 40 policiais Contando com a CEPAC da Polícia Médica Pinga e a Rondés, irmã das Especiais Essa festa aqui é uma festa maravilhosa Todo ano eu venho, não perco de jeito nenhum Porque é isso, é família, é uma festa top demais Olha, isso é resgatando a origem, a origem de quem desenvolveu Maniçoba Foram os colonos que colonizaram Então essa festa eu não podia nunca deixar de estar aqui Junto com o meu amigo vereador, meu apoiador aqui, vereador Judágio Um homem que estava no dia a dia na Maniçoba aqui Vendo os anseios da população E eu como deputado dele tinha a obrigação de vir aqui De conhecer, de prestigiar a festa E acima de tudo, de participar dela Estamos aqui com o Jamilton, um dos organizadores do evento Jamilton, como tem feito para manter a festa esses 40 anos? Olha, veja bem, não é fácil Porque manter uma festa dessa no porte desse aqui Sem os patrocinadores é impossível Então a nossa sorte é os patrocinadores que nunca nos deixou na mão Sempre que a gente foi batendo a porta, eles sempre estão junto com a gente Então é o que sustenta a nossa festa Abaixo de Deus os patrocinadores Manuela, Manuela, Manuela Queria ser qualquer coisa pra ficar junto com ela Manuela, Manuela, Manuela Bom, primeiro agradecer os convidados Parabenizar todos os colonos Porque essa é uma das maiores e melhores festas Que comemora realmente a bravura, a conquista desse povo Que lá no passado chegou e realmente teve que arregaçar as mangas Pra poder realizar, entregar o que é isso aqui O que é essa festa hoje É honra, satisfação pra GD em mais um ano Tá colado aqui em Maniçoba Com todos os colonos em mais uma super festa Muito obrigado a todos Música Pode chorar, se humilhar Que agora é problema teu Quem não quer sou eu Quem não quer sou eu